Alô, Mangueira, amor, vem à nossa vez, vem, vem, vem comigo. Alô, Mangueira, amor, vem à nossa vez, vem, 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 vem. Deixa eu te contar a história que a história não conta, o aberto do mesmo lugar, a luta que a gente se encontra. Brasil, eu pego a mangueira, chegou, conversos que o livro apagou desde mil e quinhentos, tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue, tem tipo de estado, atrás do herói, errou o trapo. Mulheres, amor e um doado, eu quero um país que nos mandou ver pra Brasil. Brasil, teu nome é meu mar e a tua cara é de carinho. Só veio do céu e das fortes até o alivestade, é o cadrão do mar. Caraca, se ouve, salve, 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 salve. Brasil, eu pego a mangueira, salve, 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 salve. Brasil, meu medo é meu mar, salve, 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 salve. Brasil, meu medo, deixou de morrar, na história que a história não conta. O aberto do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, eu pego a mangueira, chegou, conversos que o livro apagou desde mil e quinhentos, Sem mais invasão, difícil movimento Tem sangue, regido, pisado Açar do herói, meu curado Mulheres, amor e popular Eu quero um país que não está no destra Brasil, Brasil, teu nome é dolar E a tua cara é de um cara E ao meio do céu e das montes Eu quero a liberdade É um dragão do mar Caracas, sim Aos caboclo de sul Depois de aço, nos danos de chumbo Brasil chegou a vez De ouvir as Marias, Marins, Marielis, Marês Mangueira, Mangueira Tirar poeira dos corpos ou aterrar O seu tema de balão Do Brasil, que se faz um país Ele exige a memória Só que ele volta, não se pode Mangueira Tirar poeira dos corpos ou aterrar O seu serói de balão Do Brasil, que se faz um país Ele exige a memória Só que ele volta, não se pode Mangueira Tirar poeira dos corpos ou aterrar O seu serói de balão Do Brasil, que se faz um país Ele exige a memória Brasil Vem comigo, Mangueira Aos caboclo de sul Aos caboclo de sul Obrigado.